Você com certeza já passou por uma situação assim, um veículo grande com sinais de desgaste depois de décadas rodando pelas estradas e soltando aquela fumaça escura e poluente nas rodovias, não é Ana? A gente vê muito isso nas estradas, né Roberto? E são exatamente esses caminhões que estão na mira do governo federal, que criou o programa de renovação da frota para comprar e reciclar esses veículos. Eles são, afinal, responsáveis pela maior parte ou grande parte da emissão de gases e acidentes rodoviários. Um complexo siderúrgico de alta capacidade. Essa é a unidade da Gerdau em Araçariguama, no oeste paulista. A empresa é a maior recicladora de metais da América Latina. Aqui, o presidente em exercício participou da emissão do certificado da renovação de frota de ônibus e caminhões. A iniciativa tirou de circulação 140 veículos de grande porte usados no transporte de cargas, que agora vão ser reciclados. Com o valor de venda, os motoristas poderão comprar veículos mais novos e mais seguros, reduzindo os riscos nas rodovias. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, confirmou que o programa vai durar mais tempo do que os quatro meses previstos inicialmente. Para a compra de caminhões, o governo destinou 1 bilhão e 700 milhões de reais e para de ônibus, 300 milhões de reais por meio de créditos tributários junto às montadoras. Com isso, os descontos chegam a 100 mil reais por veículo. O caminhoneiro ou a empresa, você ganha um crédito tributário que varia de 33 mil e 600 até 99 mil e 600, você ganha um crédito, mas tem o compromisso de tirar um caminhão ou ônibus, é caminhão e ônibus, com mais de 20 anos de circulação. Além de manter o setor produtivo aquecido, o programa contribui para a redução de gases poluentes e para a segurança nas estradas, além de fornecer matéria-prima renovável para a indústria do aço. Para cada tonelada de sucata recebida, é evitada a emissão de uma tonelada e meia de CO2 equivalente, permitindo que a gente produza um aço com uma baixa pegada de carbono. Com o sucesso da iniciativa, representantes da indústria automotiva pediram que o programa do governo federal se torne permanente. O impacto desse programa é tão amplo e positivo para o Brasil, ajudando a combater grandes gargalos logísticos de nossa economia, decorrentes da idade avançada de nossas frotas, que se faz necessário torná-lo perene.